Já estamos de volta com a sua revista Eletrônica Diária. Um grande abraço para você que acompanha a nossa programação de toda a parte do Brasil, aqui da região norte, no mundo, pelo site do AmazonSat, www.amazonsat.com.br. E a nossa querida Manaus vai sediar uma campanha social que ajuda entidades de pessoas carentes com um grande evento que acontece no dia 24, domingo, no Largo São Sebastião. E para falar a respeito desta campanha social, deste grande evento, aqui ao meu lado está o Caio César e também o Ricardo Bruno, que são um dos organizadores deste grande evento que vai acontecer neste domingo, às 15 horas. Estou por dentro, aqui na capital amazonense. Tudo bom, Caio? Tudo ótimo. Bom dia, seja bem-vindo ao programa Amazônia Agora. E vamos contar para a gente qual é o nome desta campanha que vai acontecer. Esta campanha se chama o primeiro encontro Beehive aqui em Manaus, né? Mas ele vai ser o encontro nacional. O nosso intuito, a nossa força maior é a doação. O projeto Be Good, que é feito pela Beyoncé, pela própria Beyoncé, nos seus shows, em turnê. E vamos, adaptamos para cá para os nossos encontros, que sempre fazemos encontros. Este é o nosso terceiro regional, mas é o primeiro nacional, juntamente, simultaneamente, com outras 14 cidades, incluindo Manaus. Ah, bacana. Como você falou, este é o terceiro regional. Regional. Nos primeiros encontros, o que foi que aconteceu? O que foi que vocês abordaram? Os primeiros encontros foi mais para a gente se conhecer, para trocar informações, danças, premiações. Nós premiamos com CDs, camisas, vários outros brindes da Beyoncé que a gente personaliza. Nosso grupo já tem mais de sete meses aqui em Manaus. São quantas pessoas que fazem parte disso? São mais de 60. Mais de 60 pessoas e cada vez crescendo mais, mais pessoas com a nossa divulgação, mais pessoas querendo saber mais sobre o encontro. E nossa parte da doação, dessa vez, a gente vem com uma ajuda muito maior. Bacana. E o Ricardo Bruno também está aqui para conversar com a gente a respeito dessa campanha que, neste domingo, tem uma programação especial, não é isso, Ricardo? Isso. Domingo, a partir das 3 horas da tarde, acontece o Beehive Day em Manaus. Várias atrasações, vamos ter os grupos de danças oficiais que representam o Beyoncé em Manaus, que são os Be Dances e o Creative Zone. E também vamos ter o foco, como foi bem citado pelo Caio, o foco da ação social. Nós vamos ajudar a entidade, o educandário Gustavo Capanema. Então, se você for no Largo de São Sebastião, domingo, leve um quilo de alimento não perecível, então uma fralda, um brinquedo que você não usa, para justamente doar para a nossa campanha, para já na segunda-feira nós fazermos essa doação para essa entidade. E, Ricardo, o educandário Gustavo Capanema, a gente conhece um pouquinho do trabalho deles. Então, as pessoas, além de levarem um quilo de alimento não perecível, elas podem estar levando roupas, calçados, porque, se não me engano, em conversa com o Caio, a gente estava falando a respeito do educandário, é até 13 anos de idade, não é isso, as crianças? Isso, até os 13 anos de idade. E caso você leve, tipo, alguma roupa ou vestiário que não sirva, lá eles também possuem um bazar, que eles fazem justamente com essas peças, que caso não sirvam as crianças que lá estão, eles fazem justamente um bazar, justamente para a venda, para arrecadar também donativos para a própria entidade. Entendi. E agora, me pergunta para o Caio, nesse grande evento que vai estar sendo realizado no Largo São Sebastião, às 15 horas, todo mundo pode estar participando? Sim, todo mundo, além de fãs, fãs, gente que quer conhecer o trabalho da Gancê agora, que podemos trocar informações, qualquer um pode participar. Nossa campanha é qualquer um pode participar justamente para a nossa doação, para a gente fazer bem bonito, né? Uma ação diferente, onde nenhum grupo, pelo que eu conheço, onde nós todos conhecemos, nenhum grupo faz um evento desse, uma campanha dessa. E quero frisar uma coisa, que a gente, tudo isso vai ser gravado, a gente vai gravar e juntar com os fãs clubes de todo o Brasil, para a gente juntar e lançar no dia aniversário da Beyoncé, que é 4 de setembro, por isso vamos fazer dia 24, para dar tempo para ser gravado, editado, para lançar dia 4 de setembro. O legal é que ela mesmo faz parte dessas ações econotrópicas, em diversas partes do país, não só que em Manaus vai estar acontecendo em outros lugares também, né? Em outros estados. Em 14 cidades juntamente com Manaus, simultaneamente. Então vamos aproveitar a oportunidade para fazer um convite para o pessoal que está assistindo o AmazonSite, o programa Amazon Agora, para estar participando dessa grande campanha que acontece no domingo. Sim, domingo, no Largo de São Sebastião, você pode levar sua doação, qualquer um pode participar, você pode levar principalmente leite para as crianças, brinquedos, roupas para a criança, roupas usáveis, brinquedos também bem usáveis, para as crianças poderem aproveitar. Você pode participar, temos premiações de CDs, camisas, pôsteres, vai ser uma programação completa e também nessa mesma noite nós vamos tentar encerrar pelas 8 horas porque tem um VMA, onde a Beyoncé é a apresentação especial, onde ela vai ser muito bem premiada com o prêmio que leva o nome do Michael Jackson. E estamos super ansiosos porque sabemos que ela vai levar todos. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Parabéns por essa iniciativa de se juntar com um grupo de pessoas, além de ser fãs da Beyoncé, ajudar também algumas entidades daqui da nossa capital amazonense que a escolhida para domingo foi o educandário Gustavo Campanello, não é isso? A gente não vai parar por aí, vamos continuar essa campanha porque ela está muito bem aceita, está muito bem falada e nos próximos esperamos ter contato para a gente divulgar aqui. Com certeza. E o pessoal que for conferir esse evento no domingo, que vai participar das fotos e vídeos, qual é o endereço eletrônico para que eles possam estar compartilhando essas fotos? Nós temos todas as redes sociais, as principais redes sociais com o nome Beyoncé Manaus. Você pode adicionar, pode seguir, a gente sempre está postando toda a programação, todas as novidades da Beyoncé. Ele tem o Beyoncé BeHive Manaus, que é uma fanpage também já muito conhecida. E nós, Beyoncé Manaus, é mais voltado para os fãs daqui de Manaus mesmo. Ok, gostaria de agradecer, Caio, Ricardo, pela presença de vocês aqui. E sucesso aí, que venham outras campanhas também. Muito obrigado, muito obrigado. E lembrando vocês de caso que você pode estar acessando o youtube.com barra canal AmazonSite para estar compartilhando as nossas entrevistas e também a gente vai estar disponibilizando na nossa fanpage facebook.com barra Amazônia agora. E logo mais no Rondônia News, às 13 horas e 10 minutos, aqui na programação do AmazonSite, você confere a seguinte notícia, os perigos nos cruzamentos. Principalmente em horários de pico, tem causado vários acidentes de trânsito em Porto Velho. Mais detalhes, você acompanha às 13 horas e 10 minutos aqui no AmazonSite. A gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com as principais notícias aqui da região amazônica. A gente volta já. Que instrumento é utilizado para medir a temperatura corporal? Opção A, termômetro a álcool? Opção B, termômetro clínico? Opção C, termômetro de máxima e de mínima? Opção D, termômetro de radiação? E aí E aí E aí E aí E aí